O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, sobrevoou hoje áreas alagadas no Acre. O Estado sofre com inundações que já afetaram até o início da noite de hoje cerca de 120 mil pessoas. Fernando Bezerra confirmou o repasse de 5 milhões de reais do governo federal para ações emergenciais de ajudas vítimas. O repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Estes 5 milhões de reais vão ser divididos da seguinte forma. 2 milhões de reais para a capital Rio Branco e 3 milhões de reais para todo o Estado do Acre. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, disse que se mais dinheiro for necessário, este dinheiro vai ser liberado pelo governo federal. Cerca de mil agricultores familiares do Estado, que perderam toda a produção por conta das fortes chuvas e das enchentes, vão receber o seguro agrícola. O governo federal e o governo do Acre também estruturam um programa habitacional para as famílias que perderam suas casas por conta das enchentes. Estima-se que na capital Rio Branco, 14 mil casas foram alagadas. É a cidade que também tem o maior número de pessoas afetadas, 90 mil ao todo. Existe previsão de chuva para a região neste fim de semana, mas a boa notícia da Defesa Civil é que a velocidade e o ritmo da enchente vem diminuindo. No começo da semana era de 1 centímetro a cada 3 horas. Neste fim de semana ela está a 1 centímetro a cada 3 horas. É importante também lembrar que a Caixa Econômica Federal abriu uma conta para as pessoas que desejarem enviar doações aos desabrigados. O número da conta é 71-7, agência 3320, operação 006. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que sobrevoou e visitou a região nestes últimos dias, conversou com a TV NBR por telefone e detalhou as ações do governo federal na região. Nós vamos, neste primeiro momento, liberar recursos para assistir a população, sobretudo naquela necessidade de alimento, água, medicamento, para que as famílias que estão desabrigadas, que já ultrapassam a mais de 10 mil pessoas, mais de 80 mil pessoas atingidas por essa inundação, para que elas possam ser bem assistidas, bem acolhidas. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa visita. O governo federal já liberou para a Prefeitura do Rio Branco 2 milhões de reais e 3 milhões de reais para o governo do estado do Acre. Num segundo momento, nós vamos cuidar de fazer os levantamentos dos investimentos necessários à recuperação de toda a infraestrutura que veio a ser danificada por essa inundação. Esse é um trabalho que será feito nos próximos 30, 45 dias, quando as águas baixarem e quando as equipes municipais, coordenadas pelo governo do estado, puder melhor identificar as necessidades de investimentos de recuperação.